Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar utilizando essa extensão do Mercado Pago, do desenvolvedor André Lucas. Ele já tinha criado a API, ele já tinha utilizado também, só que agora ele transformou ela em uma extensão. Aqui ele dá algumas informações sobre como obter o pagamento, como pesquisar, como fazer reembolso, pagamento. Está muito mastigadinho, dá para você entender cada funcionamento. E nessa aula a gente vai estar fazendo o pagamento via Pix. No caso a gente vai utilizar para obter o pagamento, para quando o usuário fizer o pagamento via Pix, já ser de forma automática, de forma instantânea, a verificação para poder liberar algum tipo de compra ou liberar o status. Não sei qual vai ser o seu projeto, mas basicamente a gente vai fazer isso, liberar algo. Como o projeto é simples, a gente só vai fazer o pagamento, aqui a criação do Pix. E eu vou estar mostrando agora. Você vai ter que acessar esse link que vai estar aí na descrição, para você baixar a extensão. Ele hospedou aqui no GitHub, então você vai acessar, pode baixar o arquivo AIA dele para poder testar. Ou baixar diretamente aqui a extensão do Mercado Pago. E outra extensão que ele também utilizou foi essa daqui, nofile.html. Que é para poder codificar o QR Code e aparecer na tela do usuário bonitinha, para fazer os pagamentos se ele quiser escanear. Vamos lá para a tela do desenvolvimento agora. Aqui no Codular, eu já inseri, fiz essa tela simples de rifa solidária, que é o início. E aqui, vou deixar ela invisível. E o pagamento via Pix. Eu coloquei o ID, o Pix para o usuário copiar e colar, o status desse pagamento, o valor e a data. A data nem precisa estar colocando, mas eu quis trazer essas informações, porque você pode tanto detalhar com diversas informações, ou você também só coloca aquilo que realmente importa para o seu pagamento. Essa web view aqui é onde vai ser gerado o QR Code. Então, o usuário vai poder escanear o QR Code, ou simplesmente pegar o Pix, copiar e colar e jogar no seu banco para poder fazer o pagamento. A extensão do Mercado Pago não tem nada para poder inserir nela. E como eu já havia dito, há extensão nofile.html. O usuário também precisa ter internet no celular. Então, coloquei aqui para não ocorrer nenhum tipo de erro. A gente vai verificar se há internet no celular, se há conexão. Vamos precisar desse web. Dava para fazer apenas com um web, mas eu coloquei dois para ficar mais mastigado aqui para você. No caso, o web 1 a gente vai utilizar para criar o pagamento. E o web 2 a gente vai verificar se esse pagamento já foi efetuado ou não. E quando esse pagamento for efetuado, se o status dele for igual autorizado ou aprovado, aí eu vou exibir aqui na minha imagem. Eu vou exibir aqui na minha tela essa imagem aqui de checado, ok? Então, para poder ficar aqui de um jeitinho mais visual para você. Então, vamos lá. Eu já deixei os blocos totalmente prontos aqui. Eu só vou estar mostrando o funcionamento. Aqui a extensão dele, ele deixou tudo em inglês, porque é a linguagem básica aqui da comunidade do Codular. Então, eu tenho que deixar tudo em inglês, mas eu vou estar explicando tudo de forma detalhada e já está traduzida. Eu vou deixar também comentado nos blocos para você entender o que você precisa fazer. Agora eu vou estar mostrando aqui o funcionamento do meu celular. Vou deixar essa tela de pagamento invisível e essa de início visível. Vamos agora fazer um pagamento aqui na prática para poder estar mostrando o funcionamento real. Vou colocar aqui um valor, vou colocar aqui 10 centavos, vou fazer aqui, ó, doar via Pix. E ele já gerou aqui o QR Code bonitinho, o ID do meu pagamento, a chave para poder copiar e colar e o status. Tudo isso aqui a gente pode modificar, já que ele traz tudo em inglês, a gente poderia também colocar em português. Mas eu trouxe o status real, que é o do mercado pago, o status dele aqui, ó, pendente. Então, quando ele estiver aprovado, ele vai dar aquele checado. O que eu vou fazer agora? Vou copiar a minha chave, dar um longo clique e, ó, copiado. Agora eu vou lá na minha instituição fazer o pagamento. Vou fazer aqui o pagamento rapidinho e já já eu volto. Vou voltar aqui no meu aplicativo e, ó, pagamento detectado. Vou dar um ok, já verificou aqui, aprovado, deu o checado e está tudo certo agora. A gente nem precisou clicar aqui no atualizar pagamento. E eu vou estar falando aqui para você agora o funcionamento. Vou dar um refresh para ele voltar. O que eu aconselho você estar fazendo? A utilizar esse meu arquivo AIA para poder estar fazendo o download dos blocos e utilizar aí no seu, porque já está tudo pronto. Aí o que a gente vai estar fazendo? Logo no início, quando a gente clica no botão para poder gerar, né, o QR Code, aqui, ó, BTN doação Pix, primeiro eu verifico se tem conexão com a internet. Depois que tiver conexão com a internet, eu vou e crio o pagamento via Pix. Esse pagamento via Pix é um procedimento que já está pronto também, que você vai estar utilizando aí no seu. Aí eu vou te falar agora o que você vai precisar modificar para poder criar o seu pagamento via Pix. Eu estou utilizando aqui a web, tudo isso aqui ele já deixou pronto, eu não estou fazendo nada demais. Só que você vai precisar do seu token, porque esse dinheiro que eu acabei de enviar, ele está indo para a minha conta. Então eu preciso utilizar as credenciais de quem vai receber. Então essa minha credencial, para você estar achando a sua, você vai acessar o seu mercado pago, vem aqui em configurações, ele vai vir para essa página, e aqui você vai clicar em credenciais. E aqui dentro de credenciais, eu já estou utilizando credenciais de produção, para poder o dinheiro já ir de forma real. O que você vai estar copiando é o seu token. Esse token aqui que vai fazer com que você receba os seus pagamentos. Copiou, cola aqui dentro do token. Eu utilizei esse texto aqui para ele deixar ofuscado. Então você pode colocar ele ou o texto normal e inserir o seu token aqui dentro. Feito isso, você vai colocar aqui o valor que o usuário digitar. No meu caso, no pagamento é uma caixa de texto. Você vai colocar a descrição. Quando eu fiz o pagamento, eu recebi a notificação. E essa notificação aqui, você recebeu um pagamento por doação traço rifa solidária. Que é essa mesma descrição daqui do pagamento. Então você vai colocar a descrição. O método de pagamento é o via Pix. Você não vai mexer. Essa parte aqui é sobre a criação. É sobre os dados do seu cliente. E como é que você vai inserir? Geralmente, quando a gente faz um pagamento via Pix, o usuário já tem cadastro. O usuário já tem colocado o seu nome, seu e-mail. Enfim, ele já colocou tudo isso. Então como é que você vai utilizar? Se você estiver utilizando o login, você já pode inserir tudo aqui dentro. O e-mail, o nome do usuário, a identificação. Para poder você saber que aquele tal usuário fez o pagamento. Com todas as informações dele. Inclusive, aqui na documentação, tem falando sobre os detalhes de tudo que é recebido. Tem aqui o modo que o usuário fez o pagamento. Tem a captura. O retorno é em inglês, mas aqui ele traz tudo mastigadinho em português. Para você entender o que é que significa cada referência. Tem aqui informações adicionais do pagamento. Se for o código de autorização da transação. Qual foi a moeda que ele pagou. Tem o status do pagamento. Quando ele é pendente, aprovado, autorizado. Então perceba que André, ele utilizou tudo aqui de acordo com a própria documentação do mercado pago. Aqui na parte do endereço também, tudo certinho do seu cliente. Eu utilizei esse daqui fictício. Esse daqui é importante. A parte da criação da data. É a data de expirar. Essa parte aqui é importante porque você vai determinar uma data. Para que aquele pagamento seja expirado ou não. Eu deixei esse padrão dele, que é para o ano que vem. Mas você não precisa fazer isso. Você pode utilizar. Vou deixar até essa anotação para você lembrar. Você pode estar utilizando o cookie. E esse cookie você pode estar adicionando aqui o mês, o dia, tudo certinho. Então você pode dar alguns minutos para poder o usuário pagar. Geralmente é assim. Fora isso, depois ele vai expirar. Expirar e não vai servir mais para fazer o pagamento. Bom, depois que você fizer isso. Só modificar essa parte que eu te falei. O que você vai fazer. Depois que ele vai fazer uma requisição na internet via post. Então tudo isso aqui vai ser enviado via post. E o retorno vai ser dentro dessa minha web. Então o código. Se for o código igual a 201 ou 200. É porque a minha requisição deu tudo ok. Então eu vou enviar essa minha requisição. Essa lista completa. Para dentro dessa minha variável. Lista pix. E essa lista pix é um dicionário. Deixa eu mostrar aqui. Ela é um dicionário. Lista pix e lista de pagamentos. Então esse meu retorno. Vai vir para dentro dessa variável. Lista pix. E eu quero retornar essas informações para dentro da minha tela. Que é exatamente o que? Que é exatamente quando eu coloco aqui o valor. As informações via pix. Ele cria e traz essas informações aqui. Porque cada vez que eu gera um novo pagamento. Ele gera também um id novo. E gera uma chave. Para poder eu copiar e colar também. Nova. Certo? Então já que ele gerou tudo isso aqui de forma automática. Ele também criou um novo procedimento. Com o nome informações pix. Que eu traduzi para você. Deixa eu minimizar aqui. Que eu já expliquei essa parte de criação. Então ele acabou de criar o pagamento. Agora eu preciso das informações desse pix. Para poder ele me retornar as informações do pix. Aqui eu só mudei da tela início para o pagamento via pix. E a extensão que eu falei logo no início. Ele vai pegar o arquivo em html. Vai transformar aqui. Levando esse QR Code. Que faz parte da extensão. Ele gera esse QR Code na minha tela. Colocando dentro da WebView. Que é exatamente isso aqui. Ele pegou. Aqui está dentro da minha WebView. Ele gerou o QR Code e colocou aqui dentro. E o restante das informações. Aqui eu só vou pegando os pares. E colocando dentro de cada label. Aqui o meu id. A data de criação. O status. O status. E a transação. E o pix. Copia e cola. Tudo isso daqui não foi criado por ele. Já é o retorno que o próprio mercado pago já traz. Então aqui ó. Status. Tipo de pagamento. Se você quiser saber qual foi. Tipo do meio do pagamento. O usuário escolheu. Você vem aqui. Copia. E joga esse par. Aqui dentro da chave. Então ó. Control V. Se eu quiser saber o tipo de pagamento. Certo? Então o que você quiser saber. Você volta aqui na documentação. Ah. Eu quero saber. A data em que o pagamento foi autorizado. Aqui ó. Viquidado. Então. Vem aqui. Copio. Essa minha string. Control C. E colo aqui dentro. Colocando todas as informações que eu quiser. Mas por enquanto eu só. Mas eu só utilizei essas aqui mesmo. Então depois que esse pagamento foi. Eu mostrei né. Essas informações do Pix. Aí como é que eu faço para poder verificar. Porque aqui eu já fiz né. O pagamento. Tá pendente. E eu quero que faça isso de forma automática. Para poder verificar se esse status mudou. Então depois que eu faço o pagamento. Aí eu venho e verifico. Esse daqui é o meu status. Para poder ele fazer né. O pagamento. Depois que o usuário. Que eu mostrei as informações via Pix. Na minha tela. Eu ligo aqui o Cluck. Eu ativo ele. E esse botão do Cluck. Eu deixo tanto. Esse botãozinho aqui de atualizar. Ó. Ele não aparecia antes. Mas agora aparece. E eu também ativo o meu Cluck. E esse Cluck. Ele tá de meio segundo. Então a cada meio segundo. Ele verifica. Se esse pagamento mudou de status. E quais são os status. Ó os status aqui ó. São esses aqui ó. Pendente, aprovado, autorizado. Nesse caso. Só utilizei esses dois aqui. Para poder. Mostrar para você. Que é o aprovado. E o autorizado. Porque tanto o aprovado. Como o autorizado. Nesse caso aqui. Ele. Foi autorizado. Mas não tem a captura de tela. Nesse daqui. Ele já foi autorizado. E tem a captura. Mas ambos. Foi autorizado. Então o que que eu faço. Eu já ativei aqui o meu Cluck. E quando bater. Esses meios. Esse meio segundo. Olha o que que eu faço. Eu venho aqui no Cluck. Aqui ó. Timer. Bateu os três segundos. O que que eu faço. Eu desativo o Cluck. E venho aqui. Jogando o procedimento. De verificar pagamento. E como é que eu verifico. Esse pagamento. A verificação de pagamento. Funciona da mesma forma. Você vai ter que pegar. O ID. Do pagamento. E qual é o ID. É esse daqui ó. Eu coloquei na minha tela. Ele vai pegar esse ID aqui da tela. E vai fazer essa verificação aqui. Eu tô utilizando a Web2. E ele vai verificar pegando o ID. Vai fazer a requisição aqui Web. Pegando o meu token. Você vai colocar o token aqui novamente. E ele vai fazer essa requisição. E qual é o retorno dessa minha requisição. E é aqui que fica toda a manipulação. Do pagamento. Não é mais dentro dessa Web1. Essa Web1 aqui já foi. Vou colapsar. E agora. A mágica todinha vai ser aqui dentro da Web2. Porque quando ele me retorna. Que já foi ok. Trazendo o código 201 ou 200. Ele vai listar. Dentro da minha variável aqui. Lista de pagamentos. E daqui dessa lista de pagamentos. Eu só quis utilizar uma coisinha. Que é o status. Eu só preciso saber desse par do status. Sabendo do status. Eu vou verificar. Se esse texto. Ele tá aprovado. Ou autorizado. Se o texto for igual a autorizado. Ou se o texto for igual a aprovado. Eu venho. Desativo o click. Eu deixo a minha tela de WebView. Que é o QR Code invisível. Eu coloco a imagem. Como true. Que é essa imagem aqui de checado. Pra usuário. Pra poder ficar dinâmico. E ele saber que aquele pagamento tá ok. Deixo a cor do status verde. E eu coloco pagamento detectado. E caso não seja nem aprovado. Nem autorizado. É porque ocorreu outro tipo de status. Então pode ter sido em processo. É cancelado. Expirado. Então qualquer outro. Que não seja autorizado. E aprovado. Ele vai. Ativar o click novamente. Pra poder ficar a cada meio segundo. Verificar se o pagamento tá ok ou não. E o status vai ficar vermelho. Que é com o nome. Pendente. E você também pode traduzir. Ao invés de ser. Quando o status for igual a pendente. Aqui em inglês. Você vai fazer o que? Você vai traduzir. E colocar status pendente. Quando for aprovado. Aqui em inglês. Você vai colocar. Aprovado. Autorizado. Então você vai poder. Traduzir todo o seu aplicativo. Deixar a tela bem bonita. E depois que ele fizer tudo isso aqui. Não tem mais o que fazer. Já tá autorizado. Aí você vai determinar. O que precisa ser feito. Após o pagamento autorizado. Você vai liberar o que? Você vai liberar um produto. Você vai liberar uma compra. Enfim. E pra copiar o texto do. Do QR Code. Você vai utilizar esse device. Device Utilities aqui. Vai pegar. Copiar o texto. Não esquece de vir aqui no design também. E marcar. Device Utilities. Show Success. Então você vai marcar. Pra poder exibir. O nome copiado. Então é bem simples. Esse daqui é o via Pix. Se você quiser utilizar. No caso aqui. São boletos bancários. Aí você vai pegar. Esse bloco do Create Pix. Você também vai poder utilizar. Via. Acho que são dois aqui. Que ele mostra. Aqui ó. Pagamento de loteria. E você consegue fazer. Do mesmo jeito. Que você criou o Pix. Só que. Esse do boleto. Ao invés de gerar. O QR Code aqui. Você nem precisa ir. Pra uma aba externa. Como era utilizado na API. Ele vai gerar o boleto. Aqui embaixo. Bonitinho também. E vai ser o mesmo processo. Depois. Eu vou estar fazendo. Esse pagamento. Dentro desse aplicativo aqui ó. Desse. De estoque. De estoque. De estoque e vendas. Esse daqui é o meu estoque. Quando eu clicar aqui em vender. Eu vou poder procurar os produtos. Eu vou poder pegar. Clicar nesse produto aqui. Adicionar o carrinho. E vou poder vender. Cada produto desse. Via Pix. Via boleto. Ou outro método. Que eu escolher. Na hora. Não sei ainda. Eu tô terminando esse aplicativo aqui. Mas de cara. Ele já tá muito legal. E com essa extensão aqui. Eu vou deixar ele bem mais profissional. Então logo logo eu trago novidades pra vocês. E a aula de hoje é isso. Espero que eu tenha deixado bem claro aqui o funcionamento. Depois eu vou trazer o pagamento via loteria. Violotérica né. Aqui. E o pagamento de boletos também. Então é isso. E eu te vejo na próxima aula. Até lá.